oi pessoal tudo bom o vídeo de hoje é mostrando para vocês aqui a universal ao estúdio hoje vou gravar um vlog e quero que vocês me acompanhem convido a todos vocês para assistir vai ser rapidinho vai ser muito rápido sigam meus bonis vamos passar esse dia genial belo maravilhoso eu convido a todos vocês sigam meus bonis minha esposa está ali na fila comprando ingressos para começar a nossa nossa caminhada aqui da universal estúdio ai eu amo esse lugar é lindo, belo, maravilhoso um filho oi 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 co, oi 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 a oi 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Hey, uh, fellas, uh, looks like there's a lot of people watching Yeah, I wouldn't worry about it, man, uh, happens all the time. Hey, just so everyone knows out there You haven't stumbled onto the set of Magic Mike 3 or anything like that today Oh, yeah, that's right Okay I need sticks I need sticks, ha! What? I want to fall Check yourself I'll give you some One One Two One One Two O que é isso? 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 O que é isso?